Fala rapazes, aqui é o Valeu Silvio, sendo bem-vindos a mais um vídeo, pessoal no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês minha coleção de Nintendo Wii completinha Atualmente ela consta com 115 jogos e eu vou estar mostrando jogo por jogo aqui pra vocês Então antes não se esqueça de arrebentar o botãozinho do like que eu acho que é um vídeo bem especial aqui no canal Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo que é de extrema importância e me siga lá no meu Instagram O link está aqui na descrição ou pesquisa que apareceu na sua tela aí também Eu vendo jogos, eu mostro mais a minha coleção, então é só me chamar lá no Instagram se você quiser acompanhar um pouco mais da minha coleção Então eu não vou enrolar muito nesse vídeo aqui porque senão ele vai se estender demais e eu não quero que se estenda por muito tempo Então eu vou começar aqui nesse nicho, depois eu passo pra esse e depois eu vou pra este daqui, beleza? Então vamos começar com essa pequena parte aqui, nós temos o PES 2012, né? Nós temos também o PES 2010 Todos os games, a maioria, pelo menos acho que 95% estão completos FIFA 12, deve ter alguns 4, 5 jogos no máximo que não estão completos South Africa, Copa do Mundo, né? De 2010, bem bacana NBA 2011 Top Spin 3, muito bacaninha também E o Virtua Tênis 4, esse inclusive é um dos jogos que não tem o Manaus E a caixinha dele tá bem ralé, tá bem zoadinha mesmo Temos aqui as Crônicas de Narnia, Prince of Caspian Não sei bem o que é esse game aqui, bem interessante Ainda não peguei de Play 3 inclusive, ó Temos Miss Sims Kingdom, bem bacaninha também Esses joguinhos são mais jogos B, né? Além dos Guardiões, isso aqui em português, bem interessante O que eu acho legal é que o Wii não tem muitos jogos bons, assim, ele até tem, mas comparado com toda a biblioteca Tem diversos jogos completamente B e C, né? Aqueles jogos bem de esportes, jogos completamente descartáveis pra nós, realmente gamers e tudo mais, né? Mas enfim, temos aqui Era do Gelo, muito bacana Temos também Carros Matter National, muito bonitinho Temos aqui também Carros Race-O-Rama, acho que é assim que se pronuncia esse game aqui E temos também Carros 2, sensacional E óbvio que também temos Carros 1 Se eu não estou enganado, tem o full set dos jogos dos carros, né? Da franquia Carros O que é bem interessante, ou senão deve estar faltando um jogo só Deck Sports 3, pelo amor de Deus, não sei nem pra quem tem essas coisas, ó World War 2 Aces, esse é bem legal, que é um joguinho de nave e tal Muito parecido com aquele Blazing Angels, né? Que tem também Game Party 2, eu tinha, acho que o Deck Sports 2, que eu acabei vendendo no mercado, alguma coisa assim Tony Hawk's Proving Ground, esse daqui tá até pesado a caixinha dele, deve ter bastante peso dentro do manual Sean White Skateboard e Sean White Snowboard Muito bacana, eu acho isso bem legal quando tem essas franquias E temos também The Amazing Spider-Man Eu lembro que eu peguei duas cópias dessa Uma não tinha manual e a outra tinha, então eu peguei uma nozinha pra mim E vendi a cópia sem manual Disney Universe, muito bacana Smurfs 2, esse aqui também tá em português Eu não sei se o jogo tá em português, mas a caixinha tá Ó, falando no cara aqui, ó Blazing Angels, esse jogo é bem interessante, cara Eu gostei de jogar, dar um playzinho nele no PS3 Esse daqui é o quê? Academy of Champions Muito bacana World Series of Poker É legal jogar poker, eu gosto de jogar poker, mas não esses games aqui, que eu acho meio merda Minicopter Adventure Ai, que coisa fofa, maravilhosa E esse daqui, mano, Jillian Michaels Cara, se você não tem isso, você precisa ter E uma curiosidade, que ele é o único jogo da coleção Não sei se foi uma falha de impressão Que ele não possui escrito Nintendo Wii aqui, né O Wii é o único jogo que eu vi na face do planeta Não vi nenhum outro exemplar Nem mesmo desse jogo que tem essa falha na impressão Só que eu procurei, procurei e não há informação alguma disso Talvez seja, sei lá, umas 5 cópias das 10 Que esse jogo provavelmente deve ter vendido no mundo todo Que deve ter saído com falha de impressão Então não deve valer muita coisa do mesmo jeito, né Infelizmente é um jogo completamente nada vivo Que fosse o Zeldinha, né, galera Mas como não é, vamos deixar pra lá Temos aqui Marvel Ultimate Alliance 2 Muito bacana Temos aqui também, que vem esse seu Backyard Sports Joguinha de Baseball Ou vários outros É, tudo de Baseball mesmo, pelo que parece Cookie Mama Esse daqui é interessante, os jogos de DS Eu tenho alguns aqui da franquia Pra DS 1 e o 2 Bruce Wick Pro Bowling Esse daqui eu peguei pra 3S lacrado Na última caçada Inclusive vou deixar aqui, ó A última caçada que eu fiz de jogos lacrados, cara De Nintendo Wii U, DS, PS3 Muito top pra vocês assistirem Whisky Bem bonitinho, bem divertido E Rio Aquele famoso filme aqui no Brasil Último stack Aqui nós temos bons jogos Que são Star Wars The Force Unleashed Indiana Jones Certo? Temos também Star Wars The Complete Saga Também todos completos aqui com o manual E Lego Indiana Jones E temos também We Love Golf Bem interessante O bacana é que esses jogos aqui da LucasArts Eles vêm com esse aí Com o encartezinho amarelo Acho muito bonito Vamos para alguns títulos mais interessantes Na minha opinião Nós temos aqui os 3 3 não, né Os 5 jogos do Wii Tem alguns outros Acho que Eu acho que é o Wii Party Que eu ainda não tenho Que é da labelzinha rosa Nós temos Wii Music Nós temos Wii Play Esse daqui está sem manual Wii Sports Resort Mano, em perfeito estado Wii Sports na long box O que é bem interessante, né Nintendo Select Esse não possui manual de fábrica Então não considero assim Wii Fit em perfeito estado Esse jogo aqui é mais fácil achar Do que um PES 2013, inclusive E são esses 5 games de Wii São aqueles clássicos da Nintendo Temos Sonic Sega All Stars Racing Rayman Origins Muito interessante Mortal Kombat Armageddon Esse jogo valorizou demais Nos últimos tempos aqui no Brasil Temos dois games do Super Monkey Ball Esse é o Step Esse é o Banana Blitz E dois games aqui da franquia COD Que é o COD World at War Que esse aqui lá saiu para 300 plataformas Até para DS esse jogo lançou E COD MW, né COD 4 Temos também Pac-Man Party Bem bacaninha Esse daqui vem com o pack bem original Dos Arcade É bem legal Mario e Sonic nas Olimpíadas Esse daqui é da Winter Games Esse daqui é das Olimpíadas Acho que de 2000 e... Não sei 2008 Tá aqui na capa 2008 E temos os 3 games do Sonic Sonic and Black Knight Sonic and Secret Rings E Sonic Unleashed Eu acho que são os 3 jogos disponíveis Para a Nintendo Wii também Não sei se tem algum outro Da franquia principal do Sonic Aqui nós temos só jogão, cara Aqui é só jogo top, mano Aqui vocês vão ficar impressionantes, mano Temos aqui Super Smash Bros. Brown Puta que maravilhoso que é esse game Meu Deus do céu Eu amo isso aqui The Legend of Zelda Skyward Sword Edição de 25 anos Que tem a trilha sonora em perfeito estado também The Legend of Zelda Twilight Princess Um excelente jogo Mano, se você nunca jogou esses jogos do Zelda Você tem que viver de novo, cara De verdade Poké Part 2 Esse não possui manual Por incrível que pareça Só tem um encartezinho dele lá Metroid Order M Eu tinha o Metroid Prime 3 Mas eu vendi porque tava com preço bacana E o jogo Talvez o jogo mais raro da minha coleção Não sei se ainda é Porque os games me valorizaram mais Que é o Fire Emblem Radiant Doll Completasso também Maravilhoso, mano E temos o Punch Out Maravilhoso também Então vamos aí A franquia do Mario, né Mario Power Tennis Muito divertido Mario Super Sluggers Que esse que aí é de Baseball, né Mario Sports Mix Ou seja Tem todos os esportes possíveis O Mario joga O cara, o bicho é Realmente um atleta exemplar Mario Party 8 Eu também tinha o Mario Party 9 Mas já vendi Trocentas mil vezes Acabei perdendo Não consegui mais comprar Wild Land Shaked Esse jogo é bem caro aqui no Brasil Tá custando mais de 200 reais Não sei porquê Esse daqui é muito bom, cara Wild Air Smooth Movies Jogamos isso aqui a rodo na época E Donkey Kong Country Returns Essa é uma cópia perfeita Que eu tenho na minha coleção Ela é linda demais E finalizando a sessão Mario Temos New Super Mario Bros. Wii Uma cópia maravilhosa Super Mario Galaxy 2 Meu Deus do céu Que jogo perfeito, cara Super Mario Galaxy 1 Também outro jogo perfeito Eu sou fanzaço, cara Fanzaço Mario Kart Wii Talvez os melhores Mario Kart aí Na minha opinião Eu acho que o melhor de todos É o Double Dash de Gamecube E Super Paper Mario Olha isso, mano E temos aqui também Mario Strikes Charged Esse aqui eu comprei na época que lançou Paguei um pau Curti muito jogar esse game Temos aqui Ben 10 Island Force Temos também Michael Jackson The Experience Temos Boogie Joguinho de dança Esse aqui é indispensável Você tem que ter na coleção Hannah Montana Se você não tem Hannah Montana Você está vivendo errado Just Dance Kids 2 E Just Dance 3 Piratas do Caribe At World End Bem interessante Não sei se o jogo é legal Bakugan Nem sabia que ele já Era um anime tão velho já Esse negócio aqui Esse é interessante, pessoal Que é o Link Crossroad Training Ele A única caixinha long box Que existe nesse jogo É a versão europeia Que é essa daqui Porém o disco que eu tenho É o disco da versão americana Então eu falei Se eu tenho a caixinha Europeia aqui parada E tenho o disco Por que não juntar os dois, né? Então ficou desse jeitinho aqui Bem bacana Uma pena que a lateral é bem feinha, né? É, Chaotic Shadow Warriors Esse game aqui tem pra Playstation 3 Xbox também Não sei o preço exatamente Avatar Esse jogo eu tenho desde 2008 Eu acho Ou 2007 Foi o segundo game que eu comprei pra Wii Na época, né? Que meu pai comprou pra jogar Ele até gostou Temos Ben 10 Omniverse E Ben 10 Omniverse Eu acho que esses três games também De Ben 10 É o full set de Ben 10 de Wii Esse jogo tem valorizado muito E tá ficando cada vez mais raro E eu não sabia Que é o Fórmula 1 2009 Bem interessante Minha cópia está completa Driver Parallel Lines Não sei se esse jogo é bom Não faço nem ideia Science Papa Aqueles clássicos joguinhos aí de Wii, né? Tomb Raider Underworld Esse daqui eu peguei recentemente também Pra Playstation 3 Demorou, mas veio Esse é maravilhoso, mano The Black Hand Edition Do Godfather Poderoso chefão, cara Muito lindo Temos Harry Potter e A Ordem da Fênix Também tem um pra Playstation 3 Esses jogos aqui Temos ele que infelizmente se foi, né? Que é o Clube Pinguim Game Day Não sei nem se funciona Acho que ele era totalmente online Não sei Galinha Tick Little Bem bacana A Galinha Tick Little, né? Sensacional a tradução em português My World Coach Coach, né? Esses jogos aí educativos, né? Bem... Hot Wheels Battle Force 5 Esse game também não possui manual É um dos poucos títulos que eu tenho Que não tem manual Esse é o Hot Wheels Beat That Beat That Né? Bem interessante Temos dois games interessantes aqui Que é o Need for Speed Pro Street E o Need for Speed Carbon Esse daqui está com o Disque Rot, cara Eu mostrei ele no meu último vídeo aí Último não Dos últimos vídeos Dizendo um alerta para todos os colecionadores Tomarem cuidado com seus discos aí Vou deixar aqui pra vocês entenderem melhor Assista esse vídeo depois Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Temos aqui Guitar Hero Warriors of Rock Temos Guitar Hero Metallica Interessante que eu peguei esse E o Metallica de Playstation 3 Com o mesmo vendedor, cara Não sei por que ele tinha os dois Guitar Hero Smash Hits Eu acho que esse não tem manual Tá bem leve Não me lembro Esse é maravilhoso, cara Disney É... Jornada Encantada Isso aqui, puta que pariu É maravilhoso, cara Nossa, eu amo esse jogo Só que não Bay Blade Muito bacana Bay Blade 007 Quantum of Solace Esse game aqui eu tenho pra 4 plataformas diferentes Assim como GTA V Eu tenho pra várias outras O que é bem interessante também E o último bolinho Finalmente aqui É o Spy Games Elevator Mission Eu acho que a caixinha dele é bem bonita Parece aqueles jogos raros, obscuros Mas vale nem 30 reais Uma merda era essa aqui Temos Transformers Dark of the Moon Muito interessante Transformers Cybertron Adventures Esse é o único jogo europeu Que eu de fato tenho Pode ver que ele é europeu E como meu Nintendo Wii Azul Não sei se vai estar pegando na câmera Ele é europeu Eu só consigo jogar jogos assim Então é o único jogo que eu consigo jogar nele Então é bem interessante Vacation Island Beach Party Green Day Rock Band E por fim Guitar Hero Aero Smith Bom pessoal Esses são os games que eu tenho Pra minha coleção de Nintendo Wii Como eu falei pra vocês Atualmente são 115 títulos Quero expandir isso Pra chegar pelo menos em 200 A meta por agora é 150 Depois a gente fecha aí nos 200 Acho que vai ser bem legal Vamos caçar bastante Tentar achar esses jogos Lembra só Se tiver jogos de Wii pra vender Que você quer desapegar Quer vender com preço bacana também Pra mim Que sou revendedor inclusive Me chama no Instagram O link está aqui na descrição Pesquisa o que apareceu na sua tela E vamos negociar aí o game Tá certo Tá ficando de noite A iluminação já deu uma cagada aqui Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Pessoal Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de clicar no like Clique neste botão para se inscrever E aqui tem a minha coleção de Playstation 4 E aqui nesse outro vídeo Tem a minha coleção completa De Greatest Hits De Playstation 3 São dois vídeos bem interessantes Pra você assistir aqui também Beleza? Muito obrigado a todos Fica com Deus E fui-se